5 Eu trabalhei em time grande assim, estava até demorando O Mario aqui estava muito calmo, em 13 meses, muito calmo Uma hora ele vai entrar em alguma turbulência, o que entrou agora 4 Bastou o Botafogo perder um jogo Quatro caras apareceram aí no outro dia Soltaram meia dúzia de bombinhas de São João Aí já falaram que a torcida Tanto vezes o Botafogo fosse quatro pessoas, o Botafogo estava morto 3 Tá preocupado, tá preocupado Não tô preocupado com isso Jamais vou ficar preocupado Preocupado com o carro Tchau Tá chato, tá chato, tá chato Cria muita coisa, sem necessidade Tá chato Por que ele não tá falando, por que ele tá com bronca Por que tá isso, tá ameaçado Entendeu? Tá chato Tá chato One Chega lá e pimba, 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 pronto Assunto encerrado